Salve família, sejam todos muito bem-vindos novamente, quem fala aqui é o Farina, muito bem-vindos. Hoje tem o reset aí da Cassie Mendoza e também do Danny Weaver, bora dar aquela conferida aí então, né galera, como toda quarta-feira. Faço esse vídeo aqui pra vocês, pra fortalecer. E, galera, já convido também você a se inscrever no canal, deixa aquele like, ativa o sininho, qualquer dúvida ou usa os comentários. Tem o nosso Discord aí no primeiro link fixado, no primeiro comentário fixado, ou aí na descrição do vídeo. Agentes, gostaria de recomendar um ótimo serviço pra vocês, a Diven.net. Ela existe há muito tempo e tem muitos clientes satisfeitos. Aqui você pode encontrar uma equipe para fazer raid, incursão, summit, farmar exóticas, como Ouroboros e muito mais. Todo serviço pode ser feito sem compartilhamento de conta. Você não precisa fornecer seu login para solicitar o serviço. Basta escolher aqui a opção Self Play, Buy Now, colocar o código promocional Joker Farina e você terá 15% de desconto em todos os serviços. Existem muitas formas de pagamento. Escolha aqui Visa e Mastercard e Procede to Checkout. Qualquer dúvida que você tiver, conte com o operador. Tá isso, pessoal. Vamos encontrar aqui com o Tedo Duro. Ele vai mostrar aí a localização da loja da Cassie e do Danny Weaver. Só falar com ele aqui. Fica a seu critério se você faz o contrato ou não. Não há necessidade de você fazê-lo para aparecer a loja no mapa, tá bom, galera? Então, vamos lá. Temos aqui a Cassie Mendoza, ao lado da Colônia Castelo. E temos aqui o Danny Weaver, ao lado da missão Área e Espaço. Bora, então, primeiramente, dar aquela olhadinha ali na loja de Danny Weaver e depois vamos até a Cassie Mendoza, tá bom, galera? Então, bora dar aquela viajada até lá rapidinho. Deixa eu marcar aqui no mapa. Ok. Bora lá. Vamos ver quantas caixas hoje o Danny Weaver vai nos disponibilizar, hein? Bastante caixa, hein, pessoal? Temos apenas uma exótica. Reserva de otimização, temos duas. É, uma apenas. Só veio uma aí de itens nomeados. Reserva de vanguarda, apenas uma. E materiais de criação, duas. Tá bom, galera? Então, só daqui a seis dias vai ter o reabastecimento aí do Danny Weaver e eu volto novamente com esse vídeo, tá, galera? Então, vamos... Então, vamos para a Cassie Mendoza, né? Ver quais itens lá tem, tá bom, pessoal? Então, bora lá. Enquanto eu vou até lá, confere aí se você não é inscrito, tá, galera? Entre também no nosso Discord. Faço lives diariamente também na plataforma roxinha. Tudo aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, tá bom, galera? Dá essa força aí, tá? Então, já estou quase chegando na loja da Cassie. Pessoal, caso você não encontre a Cassie Mendoza, aliás, o Dedo Duro, existem várias localizações para você encontrá-lo, tá, galera? Só você pesquisar aí no Google as localizações do Dedo Duro, tá? Vai vir uma imagem aí com todas as possíveis localizações, tá bom, galera? Bom, já chegando aqui... Bom, instrumento artístico, né? Horrível. Temos sacrifício também. Não veio bom. Temos racha escudo. Opa, racha escudo aí que veio legal. Otimismo perfeito. É uma R meta do jogo. Por conta do otimismo perfeito, aumenta em 40%. E caso você veio atrás da racha escudo e você não encontra, é porque você precisa eliminar todos os Hunters de Washington, tá bom? E Caçador Assassino veio... Nossa, veio muito bom, hein? Aquela buildzinha de Regulus aí, né? Com o Dantino na cabeça. Enfim, tá aí, né? Se você veio também atrás, Caçador Assassino, e não vende aqui, é porque você precisa eliminar todos os Hunters de Nova York. Então, damos sequência aqui. Arrasa Corações, a mochila veio excelente, a mochila de Arrasa Corações. Higer. Temos Bastião aí, veio bom também, a Luvinha. Temos Fúria do Caçador, que também veio excelente. Bastião, novamente, que veio muito bom. Higer. Essa RPK aí. MK20. Horrível a mochila da 5.11. Temos RK. Modificador com aceleração de habilidade e modificador de regeneração em cômodo aí pro seu escudo. Obrigada pela preferência. Bom, galera, então esses foram os itens, né? As caixas do The New Weaver e os itens da Cassie Mendoza. Espero que tenha ajudado você, poupado o seu tempo, ou se ajudou de alguma forma aí. Deixa aquele like, ajuda bastante. Inscreva-se no canal, é gratuito a sua inscrição. Não é cobrado nada a sua inscrição, tá, galera? Aí embaixo do vídeo, só clicar em inscrever-se. E caso você queira ajudar o canal de alguma forma, seja membro do canal, tá bom, galera? Aí também, o botãozinho embaixo, seja membro. Bom, galera, então é isso. Muito obrigado a todos vocês. A gente se vê aí no próximo vídeo. Fique com Deus. Um forte abraço. Tamo junto, família. Tchau. Tchau.